É pessoal, essa é a justiça do Brasil, a justiça brasileira que condena pessoas inocentes e que libertam traficantes, pessoas que cometeram crimes absurdos, como esse que a jornalista acabou de falar. O cara estava preso, foi solto e assim que foi solto, horas depois, fez uma vítima fatal. Rapaz, eu tenho uma certeza nessa vida, que é uma certeza brutal, tudo que a gente planta em algum momento da vida a gente vai colher de um jeito ou de outro. Não quer dizer que você foi lá e fez um crime e você vai pagar do mesmo jeitinho que aconteceu. Não, você vai colher, não tem como escapar dessa colheita. E tem gente aí que está cometendo muita injustiça. Uma hora vai chegar, uma hora vai chegar. Porque todos aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados, né? Vai chegar o momento deles. Vai chegar e aquelas pessoas que estavam ansiosas para ver a justiça ser feita, vai poder contemplar em algum momento, vai contemplar a justiça sendo feita. Porque isso é abuso, é um absurdo, por causa de política, a pessoa está no... colocar, não dá, não dá. Você tem que ser ali neutro. Neutro. Naquelas cadeiras que eles estão, eles têm que ser neutros. E não tem essa de um presidente governar para um povo e o outro, não. Mas não, é o tempo todo atacando um lado. Nossa, chega a dar um... Uma repulsa, assim, ó. Mais uma vez aí, diz que a culpa não é dos terroristas, não. A culpa é de Israel. Dá para engolir o que esse cara fala? Não dá, gente. Não dá. Fica incrível como tem pessoa que morre de amores por esse cara aí. Nossa.